Fala aí galera, beleza? Tô aqui no mais um vídeo aí pra vocês, tá? Pessoal, isso aqui é mais pro pessoal que curte muito o joguinho no celular, tá? Que não tem um dispositivo muito bom, isso aqui, tá vendo esse aplicativo aqui? Tá vendo? Esse aqui, ó, Game Buster. Ele é um otimizador de jogo, tá galera? Ele libera a memória RAM, ele ajuda bastante, já testei aqui. Geralmente eu não confio muito nesses aplicativos não, mas esses aqui, realmente ele faz um trabalho bom, tá? O Game Buster, tá de graça aí na Play Store aí pra quem quiser. Ele é bem simples, né? De mexer, vocês podem ver. A interface dele aqui não tem muito mistério. Vocês podem ver que é só você adicionar o aplicativo que você quer otimizar, tá? Geralmente os jogos, principalmente os jogos em 3D, que estão ficando muito... Vocês podem ver aqui em cima, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Vocês podem comprar a versão paga, tá 7,99. Tá? Vocês podem ver aqui. Mas a versão... Eu nem sei o que tem na versão paga de diferente. Mas sei que a versão free tá muito boa. Cumpre bem o que eles prometem, beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso mostrar pra vocês. Vamos aqui em Settings. Aqui, galera. Vocês não precisam mexer em nada, tá? Nessa primeira opção aqui. Vocês não precisam mexer em nada. Pode deixar do jeito que tá aqui. Vamos aqui agora em 7, notificações. Tá, também aqui, galera. Vocês podem deixar do jeito que tá. Beleza? O aplicativo já vem já pré-configurado, já. Vocês não precisam mexer em muita coisa aqui, tá? Deixa eu ver aqui também. Como essa versão free, eu creio que a versão paga só... Só não tenha esses anúncios que ficam aparecendo aqui na tela toda hora, tá? Esse aqui é um ótimo otimizador pra jogo, tá, galera? Lembrando aí, quem curte joguinhos aí... Porque a gente já usa em 3D aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui vocês adicionam o jogo. Clicam aqui. Esperar um pouquinho. Aí vai abrir essa propaganda aqui. É só vocês esperarem. Essa é a desvantagem aí de você ter o aplicativo grátis, né? Porque geralmente eles estão abarrotados de propaganda. Então tá aqui, galera. Vocês podem ver aqui minha listagem de aplicativos. Não só de jogos, mas também dos aplicativos do sistema. Eu vou marcando aqui, tá vendo? Como está? Marco aqui o GTA. Marca todos os jogos. Aqui o Mobile Legends. Desmarca aí todos os jogos que vocês têm no dispositivo. Tem bastante jogo, tá, galera? Eu jogo bastante aqui. Tem ambuladores e tal. Marcou tudo. Dá uma conferidinha aqui. Se tá tudo ok. Clicou. Vocês podem ver que todos os jogos vieram aqui pra tela inicial do aplicativo, tá? Onde vocês podem executar. Você executando ele automaticamente já dá o Buster do jogo, tá, galera? Vocês podem ver aqui. Vocês cliquem nesse íconezinho aqui pra fazer um atalho lá na tela inicial do celular de vocês, tá? Caso vocês queirem, né? Eu já crio um ícone do Buster direto. Você não tem que abrir o aplicativo e usar, escolher o jogo ali, você já dá o Buster automaticamente. Beleza? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma opção aqui pra mostrar pra vocês. Eu acho que não. Aqui, mais uma propaganda, né? Mais uma propaganda do aplicativo grátis, tá? Então, vamos lá dar o Buster aqui. Aí, tá vendo ali que dá... Tá iniciando. Tá demorando um pouquinho, galera, mas vai, tá? É aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. É aqui onde vocês têm que clicar pra dar o Buster no jogo, tá? Tá aí o jogo Shadow of Death. É um jogo de plataforma, que o galera aí deve curtir aí. É um joguinho bem conhecido aí do pessoal que curte jogos de plataforma, tá? Você pode ver o que tá na tela inicial. É esse jogo aqui, galera, não precisa tanto do Buster, porque ele é um jogo bem leve, tá? Esse é mais pro pessoal que curtir o PUBG Mobile, GTA, né? É um jogo que exige mais do hardware. Então, vou fechar aqui o jogo, tá? Pra fazer as últimas considerações pra vocês aí, sobre o Game Buster. E, no meu ponto de vista aqui, pelo que eu vi, é um melhor otimizador, tá, galera? Esse aqui é o atalho, esse aqui, tá vendo? Que eu criei lá naquele íconezinho, lá no aplicativo. Aqui ele já dá o Buster direto, não abre o aplicativo. Esse aqui é útil pra você fazer um Buster mais rápido. Então, é isso aí, galera. Eu vou ficar no plano aqui. Acho que eu já expliquei tudo o que eu tinha que dizer. Quem curtiu o vídeo, dá um like, ok? Abração a todos e valeu!